Ontem aqui no Tribuna, nós voltamos a falar do assunto dos moradores de rua, mostrando aquelas reportagens sobre esmolas. Durante a noite, a nossa equipe acompanhou a audiência pública sobre esse problema social que está aumentando em Maringá e também em outras cidades na região. Vamos ver. Os vereadores de Maringá e representantes da sociedade civil organizada se reuniram com as forças de segurança para discutir soluções para este problema. Tentamos em conectar alguns encaminhamentos. O conselho já participou há anos atrás. O combate aos guardaíneos. Mão do chefe. Secretários municipais de segurança e de assistência social entre eles também participaram da audiência e falaram sobre o que está sendo feito para controlar a situação. E o que a gente pode entender por controle? É tudo aquilo que você oferece de políticas públicas e de oportunidades para que essa pessoa possa efetivamente deixar a rua. Nós temos uma capacidade de contribuir, de auxiliar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.